Lançamento pesado, porra Até o funk nós ouve melhor do que o do Zé L Os cara é pique, eu vou rimando Olha, eu não falo besteira Não falo besteira Essa aqui eu vou cantar pra todas as mulheres solteiras Pra as mulheres solteiras Pra as mulheres solteiras Sabe como é? Vai, ó Sabe como é? Mulher solteira Chama Chama novinha pra tretar Chama novinha pra tretar O peru ele tá aguloso Com vontade de comer, você tá O peru, o peru ele tá aguloso Com vontade de comer, você tá Chama novinha pra tretar Chama novinha pra tretar O peru ele tá aguloso Com vontade de comer, você tá Cola no banho de banho Quer fuma um bubô O menino que são um barbô Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai botar o seu piro Então, né Vou botar o meu piro todo Coloca de um magro porque o magro é mais gostoso Vou botar o meu piro todo Coloca de um magro é mais gostoso Coloca de um magro é mais gostoso E tchau, bota, 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 bota Bota o peru nela, o peru nela, bota nela Bota o peru, o peru nela, bota nela Eu tô chegando a orgasmo Bota o peru nela, bota, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto